e saudações aventureiros como é que vocês estão eu sou o neto eu sabia vocês estão na acn e hoje a gente tá aqui no rancho com essa convidada especial aqui minha filha e a gente vai fazer uma culinária mateira como sempre daquela de dar água na boca tá certo ela tá cansado de ver os vídeos tá querendo comer um pouquinho do rango culinária mateira aí ela falou opa leva eu então ela tá aqui né para provar o rango mateiro beleza acompanha aí os vídeos vocês vão gostar bora lá começar é bom galera nem sempre a gente chega e a coisa tá né no ponto para gente começar então já tô dando uma limpada aqui na na cinzas aqui do fogão a gente tirar a quantidade de cinza aqui aqui para a gente acender esse fogão deixar ele já no jeito para a gente preparar aqui algo para gente comer beleza então vocês acompanha aí a limpeza e a gente vai decorrer no vídeo aí conforme for apresentando as coisas para aí acompanha aí bom Bom, agora a gente vai catar as madeiras mais finas para a gente iniciar esse fogo aqui. Tem uma árvore ali, já estou com a luva, porque a árvore é muito espinhuda, então para aproveitar a madeira daquela árvore que caiu ali, eu vou pegar os galhos mais finos e vamos usar a luva por causa dos espinhos. Vamos embora lá. Bom, essa árvore que caiu dos últimos ventos, das últimas tempestades que a gente teve por aqui, só que ela tem, chega mais perto aqui, olha aí, tem uns espinhos, todos cheios de espinhos, está vendo? E ela está seca, aí ó, cheio de espinhos, então para mexer com ela o ideal é uma luva para não se machucar aqui. Então eu vou colher um pouco aqui, dessa madeira, para a gente iniciar aquele fogo lá. Então eu vou colher um pouco, então eu vou colher um pouco aqui. Então eu vou colher um pouco, então eu vou colher um pouco. Então eu vou colher um pouco, então eu vou colher um pouco. Então eu vou colher um pouco, então eu vou colher um pouco. Então eu vou colher um pouco. Então eu vou colher um pouco, então eu vou colher um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou... Iniciar com umas faturas de bacon. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí